Se você acha que o mundo está muito louco e problemas não param de acontecer, fica calmo, tá? A tendência é piorar. Brincadeira à parte, olha pra cá. Rússia faz exercício militar no mar Ártico, pertinho de quem? Pertinho do Alasca, território dos Estados Unidos. Será que vem treta aí? Problemas? Ei, Rússia e Estados Unidos? Guerra? Ai, não. E a questão da Ucrânia, Rodrigo? Bom, pra você entender tudo isso, esse é o vídeo e esse daqui é o teu canal. É o GeoBrasil. Fica aqui até o final desse vídeo pra você compreender por que a Rússia está fazendo exercícios militares próximo à Alasca. E o Alasca é território dos Estados Unidos. Rodrigo, teremos uma guerra entre esses dois? Eu não estou preparado. Fica calmo e vamos entender o que está acontecendo. Bem-vindo ao GeoBrasil. O negócio é o seguinte, a Rússia, hoje, sexta-feira, realizou alguns exercícios militares ali no mar Ártico. Só pra gente entender, quando a gente pega aí o mundão, a gente consegue organizar alguns paralelos. E mais ao norte da linha do Equador, linha do Equador aqui é um paralelo, mais ao norte, lá no extremo norte, nós temos o grande Círculo Polar Ártico. A gente também conhece ali como a área do Polo Norte, tá? É importante a gente definir o objeto, o espaço de estudo aqui. Bom, nessa região do Ártico, do Círculo Polar Ártico, do Polo Norte, nós temos muitas ilhas, muita água, né, gente? Por favor. E também temos territórios. Territórios de quem, Rodrigo? Vamos lá, ó. Estados Unidos, tem Canadá, tem Noruega, tem Suécia, tem Finlândia e tem a Rússia. E a partir do momento em que a Rússia resolve fazer um exercício militar no mar Ártico, opa, liga o seu sinal de alerta, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlândia e Suécia, tá? Vamos entender então, tá? Dá uma olhada aí nessa imagem de mapa. E aí nessa imagem, nesse mapa, você pode observar com tranquilidade essa parte mais oriental da Rússia, que é a Sibéria. E aí você tem aí o Grande Oceano Ártico. E aí você tem ali, ó, mais a Oriente, mais a Leste da Sibéria, que é território russo. Você tem o Alasca. Lembrando, o Alasca é território norte-americano. E o que que aconteceu, Rodrigo? Volta pra cá, olha. Dois submarinos russos, movidos à energia nuclear, dispararam mísseis de cruzeiro ali no Ártico, hoje, sexta-feira. E é um exercício militar. E à medida em que você coloca o teu exército de prontidão e faz o exercício militar, gente, provavelmente, chances são que o teu vizinho ali precisa dar uma resposta, precisa dar um posicionamento. Olha, você estava de boa aqui e aí foi e fez esse exercício. O que que está acontecendo? Eu também preciso entender que, de repente, aí eu posso fazer o meu exercício militar também. Fato é que Moscou falou que fez esse exercício militar porque essa região do Ártico é extremamente estratégica para a Rússia. Só que a gente precisa entender que é estratégica para a Rússia, mas também para os outros países do Ártico. É aí que mora a sacada, tá? E além de fazer esse teste aí com disparo de mísseis por submarinos, conseguindo atingir um alvo de até 400 quilômetros de distância, é importante frisar também que ali na região do mar de, olha só, Chukushi, também foram disparados alguns mísseis costeiros de Bastion ali da Rússia, alcançando a distância mais ou menos aproximadamente de 300 quilômetros. Bom, esse exercício, essas manobras militares da Rússia no Ártico não é novidade. A Rússia constantemente vem fazendo esse investimento militar na região do Ártico, o que lhe compete território, tá? Temos aí a região do Alasca, que é território pertencente aos Estados Unidos, mesmo não sendo terra contínua. E cabe lembrar aqui que eu também tenho um, aliás, alguns países da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, inclusive a OTAN, está no meio do olho do furacão quando o assunto é guerra na Ucrânia. Então, só para a gente entender. Rússia fazendo teste militar no Ártico, muito próximo ali ao território dos Estados Unidos, que é o Alasca, Estados Unidos, OTAN. E aí você tem a região do Ártico com o Canadá, OTAN. Noruega, OTAN. Finlândia e Suécia já deram entrada no processo para fazer parte da OTAN. E aí você precisa lembrar que na OTAN nós temos um grande bloco militar, onde um amiguinho busca defender o outro amiguinho. Falando em OTAN, nós temos um posicionamento aí da OTAN. Vou te falar agora o que a OTAN também falou a respeito desse movimento russo no Ártico, tá? Mas olha só, antes eu te convido a deixar aqui o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal. Tem vídeo toda semana, todos os dias basicamente, para você sobre a atualidade e geopolítica mundial. Foi? Vai que é de graça e aproveita que ainda dá tempo. Seguindo aqui, o secretário da OTAN, o Stolberg, ele falou o seguinte, Existe um grande desafio estratégico para a OTAN quando se trata de Ártico. E nós precisamos pensar nessa questão. Percebe? Ele foi muito cauteloso nas palavras. Ele fala do desafio estratégico envolvendo aí Estados Unidos, Canadá e Noruega. E que em breve teremos também a presença da Finlândia e da Suécia. A maior parte dos países que compõem a OTAN irão pertencer... Opa! A maior parte dos países que compõem o Ártico, trocando tudo, irão pertencer à OTAN. E a Rússia sempre de olho. Lembrando que a Rússia, boa parte do território dela, está ali na região do Círculo Polar Ártico, no qual é bem frio, né, gente? A temperatura não consegue superar a média de... Menos 2 graus Celsius. Gente, menos 2. Que frio é esse? Agora eu te pergunto. Estados Unidos vai dar uma resposta ali na região do Alasca? Ou só vai falar e vai deixar barato? Como essa situação vai se desenrolar? Deixa aqui o teu comentário. Ela é importante demais para o nosso canal. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Sexta-feira maravilhosa. Amanhã eu volto. Forte abraço e vamos... Vamos! Forte abraço e vamos...